Tem que ter me atrapalhado. Olá, meus amigos! Olá, investidores! Olá, traders! Estamos começando mais um Traders Room. Eu aqui no meu velho e querido banco. O meu nome é Alisson Correia e é um prazer sempre estar com todos vocês resenhando rapidamente sobre algum ponto que geralmente são vocês que sugerem. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal Traders Room. E qual será o assunto de hoje? Quem adivinha? Vocês acabaram sugerindo um tema que é muito importante. E o tema é... Eu comecei agora, que meta eu devo estipular? Eu comecei agora, que meta eu devo estipular? Obrigado! Está vendo? Olha só! Então, eu sei que a dúvida é de muitas pessoas, principalmente quem está começando. Já virei para cá, Rubinho. E aí é o seguinte, tipo assim, as pessoas pensam... Pô, será que a minha meta tem que ser por pontos? A minha meta tem que ser financeira? A minha meta tem que ser por percentual? E aí, muitas vezes, pode ser que você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez na tua vida, você nunca teve contato com bolsa, aí você está pensando, do que esse cara está falando? O que é pontos? Do que ele está falando? É que funciona mais ou menos assim. Tem muitas pessoas que entram no mercado para fazer negociações, para fazer negociações, enfim, em bolsa. E aí você tem, por exemplo, as ações. A pessoa, ela estipula metas de ganhos ou de prejuízos, em cima de variações percentuais, por exemplo. Então, ela decide operar Petrobras. Aí ela diz assim, bom, a minha meta para Petrobras, quando eu estiver negociando, ou é ganhar 2% no dia, ou se eu perder 2% eu paro de negociar. Ok? Porque, geralmente, a contabilização das ações são medidas por percentuais. Agora, nos mercados futuros, mini índice, mini dólar, a gente contabiliza os pontos. Então, bom, eu comprei o índice futuro a 73 mil, vendi a 73 mil e 100, ganhei 100 pontos. Então, tem muitas pessoas que entram nos mini contratos e optam por metas de pontos. Então, a minha meta por dia é fazer 150 pontos. Se eu ganhar, beleza? Se eu perder 150 pontos, eu, enfim, eu paro, é minha meta de loss, né? Eu sei que isso é uma grande dificuldade, tá, galera? Para muitas pessoas. Eu, particularmente, Alisson, eu, particularmente, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não acho que as nossas metas, tá, eu não acho que as nossas metas, elas têm que ser, eu não acho que elas têm que ser por variação percentual ou por pontos. Eu acho que ela tem que ser uma meta financeira. Acho que eu já falei sobre isso. Se você não assistiu, assista os outros vídeos dessa, da nossa playlist Trader Zoom, né? Eu falo sobre isso, né? Quanto eu preciso para fazer day trade? Quanto eu preciso para ser trader? Procura esse vídeo ou eu vou até tentar deixar ele por aqui na descrição e para que você tenha uma noção melhor sobre isso, tá? Mas, como eu sempre gosto de falar, antes de nós ficarmos focando em meta de dinheiro ou meta de percentual ou meta de... ou meta financeira do que for, nós temos que ter a noção de que primeiro a gente tem que saber por onde começar e por onde que eu começo. Eu já começo procurando minha meta? Não, você começa procurando aprender. E para isso, hoje em dia, é muito legal que você comece, por exemplo, numa conta demo. As contas demos, elas são muito importantes para que você tenha essa noção introdutória sem precisar colocar dinheiro, né? Então, isso é muito importante, né? Você ter a ideia e começar numa conta demo, né? Como a gente coloca aqui no slide, por exemplo, né? Uma conta demo, ela é muito importante, principalmente para você, que eu comentei no começo, né? Para você que está no início da sua jornada operacional. Bom, vamos pular esse slide, então, e vamos explicar o seguinte. A gente tem que começar sempre do menor para o maior. Então, o que eu disse para você primeiro? Eu disse sobre a conta demo, né? Nós comentamos sobre a conta demo e tal. Que você tem que começar na conta demo. E aí, passou a fase do estudo, quando a gente chega no mercado para valer, a gente começa com um domínio, por exemplo. Claro, se o mercado que você optou por operar é o mercado futuro. Você opera com um domínio índice, um domínio dólar. Vai operar ações? Você vai operar pequenininho, com 500 ações. Para você entender como o mercado funciona. E para testar o seu sentimento, a parte psicológica em cima do operacional. Então, isso é muito importante. A gente ir testando sempre do menor para o maior. Mas, antes de falarmos em meta, antes de falarmos em meta, esse é o início de tudo. Pô, legal, Alisson. E daí para frente? Eu vou aumentando os meus lotes gradativamente. Então, eu saio de um. Poxa, legal. Já entendi como funciona, hein? Vou operar de dois. Poxa, olha que bacana. Vou operar de três lotinhos. Estou operando ações, opero com 500, opero com 1.000, opero com 1.500. Eu vou entendendo quanto que é o financeiro de estar posicionado com 1.000 ações em determinado papel. Porque isso muda de papel para papel. Tem papéis que valem 40 reais. Tem papéis que valem 10 reais. E, com certeza, você estar exposto em 1.000 ações num papel que vale 40, não é o mesmo que você estar exposto em 1.000 num papel que vale 10. Então, quanto que vale? Se eu zerar com 0,5% de alta, quanto que eu ganhei? Se eu perder 1% em cima de 1.000 papéis a 10, quanto que eu perdi? Essa noção que você tem que ter. E, claro, você vai aprendendo muito disso na prática. Beleza? Então, por que eu estou falando sobre esse aumento gradativo? Nós usamos uma estratégia muito importante, uma estratégia que é bem evoluída já, na verdade, eu costumo recomendar, acho que é muito importante, que é a zerada parcial. Então, a zerada parcial, claro que, presta atenção no que eu estou te falando. Primeiro, nós começamos a falar da conta demo para treinar, um lote do mini, irmos aumentando os lotes. Chegamos na zerada parcial. A zerada parcial é uma evolução do nosso operacional. Quando eu compro uma ação, por exemplo, a 10 e ela sobe para 11, eu zero 50% da minha posição. E se ela continua subindo, eu subo a minha zerada. Essa é a estratégia da zerada parcial. A gente adora usar isso porque a gente protege o nosso financeiro. Então, a zerada parcial, ela serve para isso. Então, por exemplo, você está comprado no índice futuro a 73 mil, subiu para 73 mil e 100. Digamos que você comprou dois lotes do mini. Você zera um lote a 73 mil e 100 e você fica com outro comprado. Se o mercado continuar subindo, você vai subindo a tua saída, caso ele volte, ele não vai mais te dar prejuízo. Você vai colocar em algum ponto de saída que não deixe mais a operação que está te dando dinheiro virar prejuízo. A zerada parcial, ela alivia um pouco a nossa cabeça, principalmente, já que o foco daqui é a nossa meta, como que a gente tem que estipular a nossa meta. Eu já disse para você que eu sou a favor da meta financeira. A zerada parcial, ela ajuda muito a gente a ter esse controle. Então, isso é legal, porque se o mercado, você zerou a 73 mil e 100 e o mercado voltou, você pelo menos 50% da tua posição, você colocou dinheiro no bolso. Certo? E se o mercado pega uma forte tendência de alta, você também não deixa de participar. Então, isso é o legal para a gente ter a noção do dinheiro, para a gente ter noção do financeiro, isso é o legal a gente ter em mente. E claro que é uma evolução, é uma evolução operacional, isso vem com o tempo, beleza? Mas tudo isso é necessário para nós chegarmos às nossas metas. Então, assim, legal. Por que eu digo isso? Porque nós temos que ter metas realistas. Isso é o mais importante. Nós termos metas que se enquadram no nosso perfil, na nossa exposição, dentro daquilo que nós estamos a fim de expor para fazer operações em bolsa. Então, metas realistas são necessárias, porque tem muita gente que acaba se iludindo com o ganho rápido, o que pode se tornar uma perda rápida também. Esse cuidado nós temos que ter. E essa meta realista, como eu disse para vocês, na minha opinião, ela tem que ser financeira. Eu acredito nisso. Isso, claro, tem gente que prefere por pontos, enfim, isso é uma opinião minha. Eu acho que nós temos que saber o quanto nós estamos dispostos a perder por dia, porque a gente vai perder, ok? E qual que é a nossa meta, que é onde a gente se sinta confortável para buscar e a gente tentar buscar a consistência. Porque qual que é o grande lance, né? Muitas vezes falam, ah, ganhar, eu quero ganhar 10 mil reais por dia, mas perder, eu quero perder 500. Pô, isso aí é minha avó, né? Todo mundo quer ganhar muito, muito, e muita gente, pô, quando perder, quer perder pouco, mas a vida não é tão bela assim, né? As coisas não são tão simples, né? Então, para eu tentar ganhar 10 mil, vou ter que me expor também para poder perder 10 mil. E quem está começando, claro que não vai cometer essa loucura. É por isso que eu acho que a nossa meta, né? Você que está começando agora, ela tem que ser 100% financeira. Você tem que focar nisso, tá? Em buscar o dinheiro. Então, comecei agora, eu vou tentar ganhar 100, 150 reais por dia. Se eu perder esses 100 ou 150, ok, deu meu limite de perda, eu posso voltar a treinar no simulador. Não é que eu, porra, perdi meus 100 reais, desligo tudo, vou chorar. Não, o que você pode fazer é o seguinte, porra, perdi, legal. Vai para a conta demonstrativa, continua praticando, estuda porque errou, o que deu errado e faz aquele teu manual de bordo aí para você evoluir no teu operacional. Certo, turma? Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Essa é a minha resenha. Meta para mim tem que ser financeira, legal. Não quero me estender muito porque a ideia desse quadro ia ser bem curtinho mesmo. Peço para vocês, galera, não deixem de me seguir aí nas redes sociais. Tem o meu YouTube, vocês têm aí anotado, tem aí o Instagram também. A gente tem postado bastante material, coisas ligadas ao mercado financeiro. Tem o meu Facebook, a fanpage, né? Alisson Correia Oficial. Temos o meu Twitter aí também, para quem usa, pode começar a me seguir por lá. Vai ser muito bacana. Galera, uma dica muito boa para vocês, aproveitando que estamos falando de Instagram, tem o Instagram do meu parceiro, meu amigo Danilo Zanini, né? Que eu falei para ele, falei, cara, o Instagram está tão legal que eu vou falar lá para o pessoal que assiste a Traders Room também acompanhar. Danilo Zanini, galera, acompanhe que ele também tem postado muito material sobre finanças, principalmente, finanças pessoais, coisas muito bacanas. Eu aconselho que vocês acompanhem também. Beleza? Então, eu desejo a todos vocês, já virei para cá, um excelente dia, uma excelente noite, se você estiver assistindo esse vídeo à noite. E nos vemos semana que vem, no próximo Traders Room. Não deixe de comentar embaixo e dar sugestões para outros programas. Um grande abraço, valeu! E aí, no próximo Traders Room. Obrigado.